Olá, tudo bem? É um prazer ter você aqui no canal. Hoje eu vou preparar uma deliciosa receita, pudim de laranja. Gente, fica incrível e leva poucos ingredientes. Vou iniciar cortando a laranja aqui ao meio para retirar o suco. Terminei de tirar o suco da laranja. Agora eu vou colocar o leite condensado porque eu vou precisar da caixinha para medir o suco. Eu sempre abro a caixinha do leite condensado aqui no fundinho porque ele fica... a parte mais grossa do leite condensado vai para o fundinho e aí fica mais fácil de retirar o leite condensado. Agora eu vou despejar aqui. Agora eu vou medir o suco. Olha só, gente, usei quatro laranjas aqui. O suco da laranja é a mesma medida da caixinha de leite condensado. Leite condensado, suco de laranja e agora eu vou colocar quatro ovos. Vou bater essa mistura por três minutinhos. Agora eu vou colocar quatro colheres de sopa de açúcar nessa forma. Não tem necessidade de colocar água nesse caramelo, tá? Eu vou colocar aqui diretamente na forma para não sujar mais vasilha. Já vou derreter. Coloquei a forma com o açúcar no fogo. Agora eu vou mexer para não queimar. Então mexa aí até o açúcar derreter por completo porque se você deixar queimar, o pudim vai ficar amargo. Prontinho. Vou desligar aqui para não queimar o caramelo. O açúcar que derreteu, agora com bastante cuidado, vou passar aqui em toda a forma com a colher. Passar nas bordinhas com bastante cuidado para não se queimar. Olha só como está. O caramelo já está aqui em toda a forma. Vou despejar agora a mistura do pudim. Como esse pudim vai assar em banho, Maria, já tem água aqui dentro da minha forma. Não precisa encher a forma de água, tá? Uns dois dedinhos de água já é o suficiente. Vou colocar agora papel alumínio, o lado mais brilhoso para o lado da comida. Com uma faquinha de ponta, vou fazer aqui três furinhos aqui no papel. Pronto. Para sair um pouco do ar. Vou levar agora esse pudim para assar no forno pré-aquecido por cinco minutos na temperatura de 180 graus. Esse pudim vai assar de 50 a 60 minutos. Pudim assado. Agora vou retirar aqui da forma com água e vou deixar ele esfriar para retirar da forma. Pudim esfriou. Então vamos tirar aqui para ver como o pudim ficou. Agora para dar aquele toque especial, vou colocar raspinhas de laranja. Cuidado para não raspar a parte branca. Prontinho. Olha como ficou o pudim, a raspinha de laranja, gente. Intensifica o sabor. Fica incrível. Se gostou do vídeo, deixa seu like e um comentário. Se não é inscrito, se inscreva para mais receitas saborosas como essa. Beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.